Emerson e Calango Emerson, Tatuí e Calango Vira Primeira fase, primeira parte O outro narrador e tudo Ai meu Deus, que limpinho aqui Primeira fase, primeira parte Primeira fase, primeira parte Primeira fase, primeira parte Primeira fase, primeira parte Imagina quando chegar na hora Você passar mais um, tá cagando Boa, vem Calango Bem filmado Tanto de liga filmando E essa noção de competição Aplausos Eu vou chegar em cima. Valeu, tá organizando aqui, ó